E assim, e como que o rap entrou na sua vida? Bom, é difícil morar no Pessoa e não gostar mais, né? Mas assim, eu ouvi, ó. Eita, eita, velho. Vai, vai. Eita, rei. Essa é pesada, velho. Que honra, né, mano? Aquela que a gente tava viajando. Era... Viva todos os... No começo. Um, dois, três, vamos. Não, um, dois, um, dois. Vamos nos unir agora. Viva a Seilândia, então, chegou a nossa hora. Com alívio e cirurgia moral. Nossos irmãos, morte cerebral. E aí, Ravel? Viva todos os guetos, na maioria pretos. Nós amo minha terra. Seilândia vai de 500 mil. E que fique guardados em pedras do mal. Aqui não é só falar. E se o aceno de terra... É bem assim. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô indo assim, eu tô afim. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. E é incrível que pelo discurso, pela narrativa, eu transformo a vida de um monte de gente. De uma realidade totalmente diferente da minha. Eu ajudo muita gente a conquistar sonhos. O Escrita Única já aprovou mais de 600 alunos em medicina. Às vezes eu até olho pra isso e falo assim, ah, Deus. Eu nem sei como arrumou. Mas até você chegar aonde você tá agora, como é que foi que você foi se despertando pra essa... a sua profissão? Como é que foi o foco? Você imaginava que você poderia chegar aonde você tá agora? As pessoas olhavam e falavam assim, nossa, essa aí, coitada. Eu nunca certeza que ela tinha assim. Eu quero deixar de ser pobre. Eu rezava, eu juro, eu falava, Deus, cuida de mim. Fala, Ravel. Essa música que a gente acabou de cantar, o nome dela é CI. É compasso e indignação. Mano, não tinha como não. Eu era só revolta. Nossa, eu era só revolta. Se a música fosse muito levinha, eu falava, não, isso aí não é minha ragadinha. Para, para. Isso aí não serve pra mim, não. É. Era só revolta. É... Quando... Foi assim... Por isso que você se identificou muito rápido, né, com essas coisas. Eu nem falo, viu? Essas coisas. Foi assim, gente. Eu, obviamente, não fiz o NB, que o NB não era coisa pra gente, da minha história. Então... Eu fiz FIES. Fui filha de política afirmativa. Não existe esse negócio de meritocracia começando do nada. Ou do menos nada. Caraca, velho. Não existe isso. Então... É... Graças a Deus. Nossa, esse FIES foi bom demais. Ó, FIES. Ó. Esse FIES. Eu fiquei assim, pagando esse FIES. Paguei FIES. Acho que mais... Até um dia desse. Até um dia desse. Até um dia desse. Com juros. Menino, se você puder fazer um FIES, faça seu FIES. Vai mudar. Eu... Eu... Foi assim... Primeiro que pobre não tem escolha. Então, essa coisa assim... O que é que você quer ser? Mano, uma pessoa que não tem nem mãe, vai escolher o quê? Não tinha como escolher. Hoje, graças a Deus, já existem mais políticas ainda de apoio às pessoas da periferia. Mas, mesmo assim, é muito difícil, porque muita gente começa do menos nada. Não é começar do nada. E muita gente começa do tudo. Entendeu? Meus filhos começam do tudo. Eles não sabem. Eu tenho que contar isso pra eles o tempo todo, pra eles darem valor. Eles não sabem. E... É... Aí eu fiz, né? Minha faculdade. Só que desde pequena. Quando... Eu sempre falo também uma coisa pros meus alunos, que é muito verdade. Quem é muito sonhador e não trabalha, é iludido. Sonho. Ai, sonho, sonho, sonho. Ai, vou fazer isso, aquilo. Invento um monte de sonho, sinto um monte de coisa na cabeça. Iludido. Sonhar não é o bastante. Tem que ter atitude. É isso. É isso. Isso me completava. Era isso. Eu precisava ouvir isso. E eu acho que eu sinto muita falta disso hoje. Hoje eu também tenho ódio de um monte de coisa. E eu acho que eu não tenho mais essa música de protesto, porque a nossa geração, ela galgou outros espaços e ela adquiriu outro momento social. Então, eles cantam outra coisa. Eles cantam até a ascensão deles. E eu não critico eles de cantarem a ascensão deles, porque graças a Deus eles ascenderam. Então, a próxima. Tchau. 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 Tchau.